Com os constantes aumentos nos valores dos combustíveis, tem ficado cada vez mais difícil encher o tanque. Por isso, muitos motoristas estão em busca de alternativas para economizar. O gás natural veicular, GNV, é a principal alternativa para os motoristas que vão em busca da economia. Mas quem dirige em Lauro de Freitas encontra dificuldade em abastecer com combustível, já que no município nenhum posto disponibiliza o serviço. O problema do GNV é que só pode ter GNV, no nosso caso aqui, através de gasoduto. O gasoduto já tem em Lauro de Freitas e eu acredito que até julho, agosto, já exista algum posto com o GNV. Até porque já tem posto tramitando com documentação na Secretaria da Prefeitura para obter o alvará de construção da parte do GNV. Então ainda não tínhamos por conta da infraestrutura? A infraestrutura que não existia ainda, agora já existe e é provável que até meados do ano já exista algum posto já vendendo o GNV. O custo-benefício hoje na instalação do GNV compensa. Você instala hoje e gasta uns 3 mil a 5 mil reais a depender do veículo, mas você tem um retorno muito rápido na economia do combustível. O GNV hoje, pelo preço que está na alta do combustível, o GNV tem ajudado bastante. Muita gente tem procurado. Comodidade que tem, né? É um produto barato e rende bastante. Alguns cuidados e dicas devem ser levados em conta quando o assunto é economizar. Bom, de antemão, a gente sempre recomenda a manutenção preventiva. É sempre seguir a risca, aquela manutenção que a concessionária pede, o fabricante pede a cada 10 mil. Sempre está avaliando e verificando carros, entendeu? Até o modo de visibilidade hoje já ajuda muito na economia de combustíveis. Além dessas dicas, alguns motoristas optam por métodos alternativos que aumentam a autonomia do veículo. Bom, sempre a gente recomenda usar o combustível indicado pelo fabricante, entendeu? Tem os métodos auxiliares de economia de combustível que alguns são eficazes, outros não. Então, geralmente, sempre instala aqui o método de vapor, o teste de alta pressão, que é uma injeção mais direta, que ajuda mais na economia do combustível, em relação a tempo de injeção, pressão de injeção, que já ajuda bastante. E os clientes têm ficado satisfeitos também com esse método de auxiliar na economia. Sempre quando a gente vai instalar esse sistema aqui, a gente pede para os clientes perguntarem se o carro dele está em manutenção preventiva, está tudo em dia, tudo certinho, porque não adianta a gente chegar só a instalar e vender o produto. A gente tem que saber o histórico do carro, como está o comportamento dele, se a manutenção dele vem sendo feita periodicamente, para até porque não lesar o cliente, entendeu? Se não tiver manutenção feita, a gente tem que refazer a manutenção, corrigir tudo direitinho para estar tudo perfeito, sem daí, posteriormente, instalar o sistema do veículo. Se interessou? Para instalar os métodos alternativos no seu carro, basta levá-lo a uma oficina capacitada para o serviço. E pronto! Depois aproveitar a grana economizada.